Ok, beleza pessoal? Aqui quem está falando é o Max, sejam muito bem-vindos ao canal de Miliano. Estamos de volta aqui com mais um episódio de Car Simulator 2, beleza mano? Se você é novo no canal, se é a tua primeira vez aqui, já se inscreve aí, deixa o like e para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho de notificações. Beleza, bom, estou aqui em casa hoje, bom, e hoje eu vou comprar uma nova casa, é isso mesmo. Bom, eu vou marcar aqui, garagem não, pôs de gasolina concessionária também não, vou precisar só de casa. Tem uma casa aqui embaixo que ela está apagada, eu quero dar uma olhada nela, tá pessoal? Então a gente vai lá, bom, estou perto da escada já, né? Bom, a gente vai lá, vamos pegar aqui um carro aqui, para a gente estar... Bom, no vídeo passado eu dei um rolezinho com esse carrinho aqui, ó, da hora, né? E também o Supra, né mano? Bom, vamos comprar um carro, uma casa. Bom, eu vou sair com o meu Golf, tá pessoal? Hoje. Meu Golf aqui, eu não largo dele nunca. Esse carro aqui é top demais, bora aqui então? Bom, eu acho que é na outra beirada, né? Bora lá então, vamos ver como que é essa casa e eu acho que eu vou comprar ela, pessoal. É uma casa bem bacana também, bora lá. Meu Golf bonitão como sempre, né? Aí, ó, troquei as rodas em relação à última vez, né, que eu andei com ele, ó. Coloquei rodas novas, pintei, né, de um cromado, era a roda preta, né, e a roda era diferente. Mas tá aqui, ó, o Golfão, top, top. Vamos ver se eu tô indo pro caminho certo. É, ali na, a esquerda, ali embaixo, beleza, bora. Ó, tem polícia ali, mano, eu não quero ser parado por polícia, pelo amor de Deus. Ô, seu polícia, tamo junto, é nóis. Golfão, nunca mais ligou o som dele, né? Tá bom, mano. Opa, é aqui, ó. Se eu não me engano, é pra cá. Ali, ó. Tem uma casa aqui, pessoal. Que pertinho, ó. E aí, você derrubou o poste, pois... Não é só eu que sou louco na cidade, não, mano. Ela derrubou... Bom, essa casa aqui... Que... Eu achei ela bem interessante, mano. Eu acho que eu vou comprar ela, hein. Vamos comprar ela, pessoal? Vamos comprar a casa? Bora aqui, então. A casa é nossa. Caramba, já vamos entrar na garagem, né, mano? Já vamos... Já vamos abrir aqui. Olha, mano, é tudo vermelho por dentro. Olha, bem diferente. Só tem um espaço na garagem, velho. Caramba, mano. Um espacinho na garagem. Nossa, tá acabando a gasolina do meu carro, velho. Tem que abastecer. Ó, agora dá pra ver as rodas bem. Nossa, combinou com eu. Nossa, a casa combinou com o golfe, mano. E tem outra... Outra... Outra vaga aqui, ó. Top, top. Dá pra subir por aqui. Caramba, gostei, hein, pessoal? Vamos subir por dentro. Vamos subir por dentro, vai. Pra ver... Aonde a gente vai sair. Caramba, mano. Top, hein. Honra, daorinha casa, pessoal. Aí aqui vai descer lá de novo. Bom, aqui tem uma cozinha. Nossa, que daora essa casa, velho. Muito louca, mano. Ó, tem as cadeirinhas aqui, pá. Posso olhar pela janela? Posso ou não? Não, não dá pra passar. Deixa quieto. Puta, que daora. E aqui tem o quê, mano? Eita, nós. Ali tem o quê? Ó, aqui tem a cama, pá. Uma TV, uma mesa. Ó, bem aconchegante aqui, pessoal. Gostei mesmo dessa casa, mano. Caramba, que daora, mano. Ó, aqui, ó. Ó, aqui abre, ó. Nossa, de frente pro mar, ó. O fundo da minha casa vai de frente pro mar, mano. Caramba, que top. A casa não é grandona, né? Mas é aconchegante, velho. E tem a frente aqui. Tem uma piscina aqui, pá. Uma mesinha. Ah, e aqui vai pra frente, ó. Aqui eu desço. E vou pra garagem. Caramba, top a casa, hein, pessoal? E aí, o que vocês acharam da casa? Daora, mano. Eu gostei, cara. Eu gostei. É bem aconchegante. Bem top mesmo. Daora, hein, velho. Top. Vou tirar um print aqui, mano. Só pra... Só pra guardar. Tô tirando as imagens agora de print, velho. Aí, ó. Foi. Demora um pouquinho, mas tá bom. Aí, ó. A imagem fica mais bonita. Caramba, que top, hein, pessoal? Nossa, gostei, gostei. Caramba. E combinou. E a casa combinou com o Golf, né? O chãozinho vermelho, pá. Né, mano? Caramba. Top, top, hein, pessoal? Caramba, mano. Que daora, velho. Acho que eu vou colocar um... Outro carro vermelho aqui. Eu tenho uma Ferrari, mano. Colocar uma Ferrari aqui. O que vocês acham, pessoal? Vim de Ferrari pra cá. Vou deixar ela guardada aí. Caramba, hein, mano? Gostei da casinha. Tipo um castelinho. Pá, né, mano? Aí, ó. Tem o... Tem tudo daora aqui, mano. Porra. Daora, hein, pessoal? Gostei mesmo. Bom. Vou ficando por aqui, pessoal. O vídeo foi esse. Tá, ó. Casinha daora. Eu tava pra fazer esse vídeo faz tempo. Né? Pra gravar pra vocês aí. Bom. Tá aí, casinha. Comprada. Top, top, top. Vale a pena, ó. Ali tem a roda gigante. Nossa, que top, pessoal. Bom, vou ficando por aqui. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, tá bom? Deixa nos comentários aí qual carro que vocês querem que eu compre aqui. Né? Já vou comprar um carro ali. No próximo vídeo eu vou comprar um carro. E eu vou pintar ele de vermelho. Beleza? Mas pra você não perder os próximos vídeos, ativa o sininho aí. E deixa o like. Falou? Então é nóis. Falou, valeu. Até a próxima. Fui. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.